Salve galera da TV Rádio Cidadão, estou apresentando o programa Cracks do Momento, tudo sobre o mundo do futebol. Olá, meu nome é Paulo, sou da TV Rádio Cidadão, estou apresentando o programa Cracks do Momento. Nascido no bairro do Paulistano do Brás, Charles Miller viajou para a Inglaterra aos 9 anos de idade para estudar. Lá tomou conta com o futebol e ao retornar ao Brasil em 1894, trouxe na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. Podemos considerar Charles Miller como sendo o professor do futebol no Brasil. O primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizado em 15 de abril de 1895, entre funcionários da empresa inglesa que atuavam em São Paulo. Os funcionários também eram de origem inglesa. Este jogo foi entre funcionários da Campanha de Gás vs. Cia Ferroviária São Paulo Royal. O primeiro time a se formar no Brasil foi o São Paulo Athletic, fundado em 13 de maio de 1888. No início, o futebol era praticado apenas por pessoas da elite, sendo vedada a participação de negros em times de futebol. Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, sendo que a seleção brasileira perdeu o título em pleno Maracanã para a seleção uruguaia. Uruguai 2, Brasil 1. Em 2014, a Copa do Mundo foi realizada novamente no Brasil. Até mais, galera! Até mais, galera!